Os meus 5 shampoos poderosos, nutritivos, que eu sou apaixonada Gente, quanto tempo eu não trago pra vocês aqui uma série de shampoos extraordinários, né? Pra você que é enezada, progressivada, cacheada, crespa, gente, não importa Todos os shampoos que eu vou apresentar aqui, eles servem pra todos os tipos de cabelos Mas uma coisa eu tenho que dizer, eles são poderosos na área da nutrição capilar Então se você tá em busca de um shampoo nutritivo, de um shampoo que já ajuda a tirar o ressecamento na hora da lavagem Que já vem hidratando, trazendo aquela nutrição pra fibra capilar, repondo óleos também enquanto lava Esse vídeo é pra vocês Então já deixa o seu like, pra mim é muito importante, se eu gostei, né? Não custa nada, é de graça É relevante assim, assim você valoriza o meu trabalho Então, gente, deixa a mãozinha pra cima E já se inscreva aqui no canal, já clica em inscrever-se debaixo do vídeo Vai aparecer um sino, ativa ali pra você não perder nenhuma novidade Combinado, minha gente linda? Bora lá! Todos esses shampoos aqui, gente, são incríveis, amorzinhos da minha vida Ignora aí os cabelos presos, final de noite, gente E assim, é um calor, tudo tá pegando, tá pegajoso aqui ó Molhados, mal preso, tá tudo mal preso Mas o importante é a gente entregar aqui pra vocês, né? Os amorzinhos da nossa vida Vocês sabem que é caro, é barato, é intermediário Então eu mostro de tudo mesmo, tá? Eu vou começar logo com barato, assim Que a gente tem até um cupom de desconto Caso você, caso, quase que não saia Você queira experimentar todo o kit, tá? O primeiro shampoo é esse daqui O abacate nutritivo da Dabeli Hair Gente, não tem como eu deixar de apresentar Esse shampoo aqui, embora ele esteja aqui É o meu terceiro prático Acredite se quiser, meu amor Esse shampoo, ele é muito bom Ele é muito nutritivo, tá? Ele não tem só o óleo de abacate na composição, não Aqui atrás vem dizendo que ele tem óleo de argã Óleo de macadamia, girassol e linhaça Então, embora eles tenham todos esses óleos Gente, ele é um shampoo leve É perfeito É aquele tipo de shampoo nutritivo perfeito Pra quem tem cabelo fino Como eu, tá? Então se você é daquelas que tem um cabelo fininho E ainda usa química, o que afina muito mais Esse tipo de shampoo nutritivo Ele é perfeito e é maravilhoso Mesmo ele sendo leve Mesmo ele se dando muito bem num cabelo fino Eu não aconselho a usar nenhum shampoo nutritivo Depois de uma humectação capilar Está fazendo humectação capilar, retirou Evita lavar com shampoo nutritivo, tá? Porque a humectação capilar, ela já tá ali pra fazer todo esse processo Esse ritual de repor o óleo, tá? Ele é transparente Ele tem um cheirinho daquela bala de melão da Frid Ele usa um cheiro maravilhoso E, gente, ele pode... Você pode encontrar na farmácia, mercado Tem mercado que vende da Belly Se você não achar encanto nenhum Tem aí também a loja online Caso você queira ver outros produtos E pode usar o meu cupom de desconto Combinado, minha gente? Então tá aqui o abacate nutritivo de da Belly O próximo que eu vou mostrar pra vocês Não precisa abrir Esse aí que eu não preciso abrir Tô triste Esse aí que eu vou ter que abrir, gente Não vou precisar abrir, não O próximo é esse caríssimo aqui, meu amor Esse é caro, é caro Mas, Nath, gente Você baixa Dark Oil Pensa no shampoo super, super nutritivo Eu tô fechando meu olho, gente Porque eu tô ficando com uma irritação Pensa no shampoo Mega nutritivo Mega maravilhoso Mega caro E mega poderoso, gente Ele é também perfeito Pra você que tem o cabelo fino, tá? Assim, de olhos fechados, tá? Mesmo ele sendo perfeito Não use após o meio criação capilar, tá? Ele é um cheiro, assim, que você não tem noção Ah! Que poder, gente Gente, eu não vou Ele é transparente Aqui, eu vou botar aqui um pouquinho, ó Você vai ver ele caindo aqui um pouquinho Tá vendo, ó? Ele é transparente Não tem erro Ele é transparente E ele é de uma delicadeza De uma gentileza Ele lava seu cabelo assim, ó, meu amor Com muito amor Muito carinho, tá? Eu não lembro muito bem da composição Já tem resenha dele No canal dele, não, né? Do condicionador Aqui, ó Ele tem óleo de argã Óleo de jojoba Um pouquinho que eu tô conseguindo aqui traduzir pra vocês Deixa eu ver Jojoba Argan É basicamente isso Tem mais algumas coisinhas aqui Aí você fala Ah, Nath Aqui, ó Óleo de rícino Aí você pode falar Poxa, Nath Mas deixa um pouquinho Tem óleo de argã Gente A tecnologia que isso aqui faz O laboratório disso aqui Não compara as coisas não Que não dá, tá? Ele é caro por um motivo E o motivo É muito bom Então, gente, ó Tá aqui Esse shampoo Que eu considero super poderoso Nutritivo O dia que você puder Se você já experimentou Me conta sua experiência Mas se você nunca usou Prepara Se planeja Você precisa experimentar Ele é muito maravilhoso De verdade, tá? Uma forma que eu gosto De usar muito ele É de vez em quando O que que eu faço? O cabelo tá ali Não precisa de tratamento Preciso passar condicionador Às vezes eu quero fazer Aquele detox Eu lavo só com o shampoo Enxago Não faço condicionador Não faço nada Eu faço isso de vez em quando Tipo uma vez no mês Ou, sabe? Duas vezes no máximo E esse shampoo Ele dá muito certo também O cabelo fica muito brilhoso Agora vamos por um baratinho de novo O próximo que eu quero mostrar pra vocês É o amor Gente É um lançamento Brilho Lamelar De 3,5 Olha esse poderoso Na área Da nutrição capilar É um shampoo Que toda a cacheada Vai se apaixonar A crespa Vai se encantar A alisada Vai se chocar Com o resultado De brilho Lamelar De 3,5 Esse shampoo Gente Ele é gostoso Ele tem um cheiro bom Ele tem um cheiro maravilhoso Ele é tudo Tudo Quando eu tô falando isso É porque ele é tudo de bom E é o que? Gente Acessível Acessível Que a gente gosta Ele tem a tecnologia Lamelar Que eu cansei de falar em muitos vídeos Pra vocês Que a tecnologia É uma tendência internacional Que tá vindo de fora pro Brasil E a 3,5 Foi a primeira Que trouxe para o Brasil E é uma tendência De efeito gloss no cabelo Tá? Pronto Basicamente é isso Ele tem um blend de óleos também Promete nutrição instantânea Superfície uniforme do fio E brilho intenso E tudo isso Sim Ele faz Tá? Vamos lá Vou mostrar pra vocês Ai gente Que cheiro Hum Delícia Vocês querem que eu boto na palma da mão? Pera aí Eu vou fechar É porque o outro Eu vou abrir Vou botar na palma da mão É porque Olha Amareladinho Mas as loiras Não se preocupem Porque ele não vai manchar Tá? Pode usar Tenha vontade Gente O cheiro E o brilho Que brilho Lamelar Dá no cabelo É assim Uau É maravilhoso Tá? Então tá aqui Um shampoo Perfeito Poderoso Pra nutrição A gente pega a toalha De guerra Pra limpar A toalha de guerra Sai daqui direto Pra máquina de lavar O próximo Deixa eu ver Vamos pro caro Vamos pro caro Meu amorzinho Que eu também estou apaixonada Da vela Esse daqui Oil reflection Vela Eita E shampoo Esse shampoo De quando é extrato De chá branco É maravilhoso Muito nutritivo Muito incrível Muito tudo Tudo de bom Ele é um shampoo Revelador De luminosidade Ou seja Ele vai ativar Aquele brilho Aquele glow Do seu cabelo Preto Loiro Ruivo Enfim A situação aqui É trazer o brilho De volta E ele tem muito Esse poder Essa capacidade Ai gente Abrir esse shampoo aqui É o amor da vida Ó Mostrar pra vocês Assim 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 Ó Ó Viu Mega Transparente Ai ó Por que que eu não botei na mão Né gente Eu podia ter colocado na mão Mas enfim Gente O que eu quero dizer pra vocês Que esse shampoo Ele também vale Aquela preparação Pra você comprar Ele é um shampoo nutritivo Muito poderoso Ele é leve Tá A maioria dos shampoos aqui São leves Pros nossos cabelos Que são finos Né Ah mas o meu cabelo É mais grosso Não vai valer Vai valer sim Tá Pode usar Ah não tem problema Mas eu quero dizer pra vocês Que ele é Muito maravilhoso Muito incrível Vale cada centavinho Tá bom gente Próximo Por último Não menos importante Tadam 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 Já gravei resenha Tem resenha do kit completo Aqui no canal Que é o óleo de argã De Novex Em beleza Gente ó Shampoo Óleo de argã A linha toda é incrível O shampoo é maravilhoso O shampoo é de uma espuma Incrível Ele traz um sensorial Muito gostoso Na hora de lavar o cabelo Tá Ele promete vigor Maciez Para cabelos opacos Ele sim gente O óleo de argã Que tem aqui Ele traz um pouquinho Da reparação Mas ele é bem nutritivo De verdade Tá Eu indico assim De olhos fechados O legal que na embeleza A gente também tem Cupom de desconto Caso você queira Ai gente Ele tem um cheiro Hum Hum Gente que cheiro gostoso Aqui ó Que lindo ó Ele é bem perolado Vocês viram que eu abri só os baratinhos né Os caras Dá Dá pena A verdade Seja dita É essa aí Gente mas Que cheiro gostoso Ele não é transparente Ele tem baixo sulfato Então assim gente ó Tudo de bom Esse shampoo aqui Da embeleza Novex Vale muito a pena Bom minha gente É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Gostou? Vocês querem que eu trago Shampoos poderosos Para reconstrução capilar Vocês querem? Se vocês quiserem Deixem nos comentários Tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Fiquem com Deus